Galera, trailer! Vamos ver o que vai vir, aniversário do Mystery Monsters, trailer que tá começando aqui, olha só que lindo velho! Vou deixar aqui tocar, bora ver mano, o que vai vir, eu tô animado, bora lá! Cara, pode tá vindo mano, ó, filha de terra, pompom, a bombolinha indo embora, meu Deus, tá, tá com a legenda aqui, deixa essa legenda aqui em árabe aqui, tá, tem todos os estacionais, e, o Funkeleia tá entrando ali, tá, os estacionais indo embora, mano, velho, o que que é isso, mano? Tá, tem todos os estacionais aqui, mas que ilha é essa? O estacional! O novo estacional! Nova ilha! Vision Scent! Mano! Tá, tem... Yes! Estacionais! Que? Handler Cam! Cube Box? Que isso? Mano, não! Não que eu tô vendo, não! Que isso? Então, tem um... Mano... O Bicacha... Não é o Bicacha épica não, né? Mano! Que que é isso, velho? Que isso? Bambabanga! Bambabanga! Meu Deus, que isso? Deu erro! A O Bicacha saiu do jogo! Mano, que susto! Eles fazendo... É a O Bicacha rara! Mano, que que é isso, velho? Para! Esse jogo quer matar, velho! Bicacha rara! Mano! Nossa, que susto! Ela tá virando uma Bicacha rara! Ok! Bicacha rara nas ilhas de fogo? Mano, eu tô com medo! O que que é isso, velho? Gold Rush? Que isso? É que que... O Bicacha épica! Você tá me zoando! Mano! Que isso? Quebrou o computador! Mano, não! O Bicacha rara na ilha... Nossa! Ah não, My Sick Monsters! Assim que vocês me matam do coração! Mano! Não, que que é isso, velho? Já veio isso pro novo estacional! Para com isso, Thiago! Botão de Esqueleto Total! Yes! Yes! Era isso! Isso! Mano, eu não acredito! É Téreo Épico! Mano, que que é isso? Não! Isso que eu tava com medo de ser a Bicacha Épica! Nova Ilha? Mano! Mano, 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 mano! Acabou? Galera, o que foi isso? Não, mano, calma, velho! O que foi isso? Mano, eu não acredito nisso, velho! Velho, eu morri! Eu morri aqui nesse... Mano, vai ter esse estacional novo! Olha isso, galera! Não! O vídeo vai estar ficando por aqui! Quero que vocês tenham gostado! Mano, vou analisar o trailer e trazer o resumo pra vocês logo, logo! O vídeo tá ficando por aqui! Deixa o like! Se inscreve! Fui! Fui! O vídeo tá ficando por aqui!